Música Firmita galera, tudo bom? Então vai pegando o vídeo de hoje aí Tipo, meu amigo que tá precisando de alto-falantes E os alto-falantes da Azepa tão saindo de linha né O que ele precisava, eu fui lá conseguir 4 alto-falantes pra ele Falei que foi muito feliz, vai acompanhando o vídeo aí Quem gostou do encontro de inscritos e rebaixados que eu fiz né No mês passado Gente, tem muita gente aí de outras cidades procurando Vamos acabar levando esse evento para outros lugares Se você quer ir na sua cidade também, fazer um evento top, legal E brevemente, o que será aqui na minha cidade, aqui na Goiânia A parecida de Goiânia, vai ser num mega lugar Vou contando com a presença de vocês Logo logo, já vou soltar onde vai ser o local e a data Então vai acompanhando aí que vai ser lugar top Um dos melhores lugares para evento Vai ser um encontro de inscritos e carros rebaixados Ponto com vocês, quero região de Goiânia, interior, Brasília Tudo aqui nesse evento hein galera Então é nóis, vai acompanhando o vídeo Eu passo nos alto-falantes para o meu chegado Na loja de som top aqui ó Precisar de coisa top É o meu amigo aí, o Murilindo aí Murilindo também tá montando um carro né Tá lá na Insano, né Golzão, vai ficar top Ave Maria Depois eu vou lá filmar ele lá para vocês verem galera Golzão tá ficando top mesmo Tá cortando tudo, vai ficar pancada Nossa, o que é o Relíquia aqui ó, MTX Spiner Pro, moça, tem de tudo aqui ué Então galera, se vocês precisarem de alguma novidade, alguma coisa Tem aqui viu Volkswagen aí, Murilindo aí Tem de tudo aqui Um amigo meu ali tá montando um som Eu vou fortalecer ele Eu vou dar 4Z de 12 polegadas Mano, pensam que foi difícil achar esse alto-falante Porque esse aqui é um modelo antigo E é igual o que ele tem lá no carro dele Então Deu trabalho pra caramba E nosso amigo Murilindo aqui consegue tudo pra nós Então tá aí, já deixei os adesivos aqui pra ele aqui na loja Então vamos que vamos Brevemente aí, vamos mostrar o carro do amigo meu Que tá montando aos poucos Eu já arrumei 4 alto-falantes pra ele aqui hein O cara vai ficar feliz pra caramba Então bora, bora Pois é, o Lucimar lá vai gostar demais mano O chegado meu Já tem muito tempo que ele tá montando o som E esse som dele nunca termina Tá faltando muita coisinha ainda Só que porém O Zeta, esses aqui parou de fabricar né É um modelo antigo Já tem uns 5 meses que ele tem lá guardado Fiquei sabendo que eles já estão Praticamente No final deles né Tipo assim Acabando não vai ter mais Aí resgatei esses aqui pra ele Mas já deu trabalho pra achar viu Então os meninos lá da Volkswagen lá O Murilo lá fortaleceu Da hora mesmo Vamos ver a felicidade do menino Em hora que vê esses alto-falantes Certeza que vai gostar Cheguei aqui na casa do meu brother Vou chamar ele lá Vamos ver aqui né A reação dele Vou falar pra ele abrir aqui Então vou chamar ele lá agora O Lucimar tá aí? Cheguei aqui na casa do menino aqui Pra chamar ele lá O Lucimar tá aí? Lucimar Cheguei E aí cara Uai o que foi que você tá mancando? Bate a moto ali igual a horinha Eu não acredito Sério véi Tá isso que não dá nem pra ver direito O que você tá passando agora dessa? Uai dando um rolê aqui Trouxe um trem aqui pra você Cheguei Os adesivos lá que você falou? Trouxe o adesivo aqui pra você Depois de um ano você traz os adesivos O cara tá doido no adesivo da Zeta Esse cara fica louco nesse trem Um ano naquele Tá daí né Murilo? Tá O Murilo vai pegar aqui Quanto você trouxe? Trouxe cinco adesivos Olha o adesivo aí pra você Não sério véi Sério É sério isso véi Vamos ali no claro ali Dá pra galera ver direito Eu pedi um adesivo O cara me dá Outro palute véi Aí você tá montando o som ó Agora vai ser seis hein Beleza? Tem quatro aí Quatro? Tem quatro Não é só isso não? Não moço tem quatro aqui Valeu mano Pode crer Quando tiver pronto ó Dá aquele like lá Que vai sair Galera eu tô ajudando ele aqui em tudo Desde o começo Pra montar o som Desde o começo É ou não é? Do som dos trixiais Aí agora vamos ver a loja Que nós vamos montar Vamos fazer o orçamento Procurar o melhor né Pra você né Tem que ser o melhor Pro canal explodir daquele modelo Vamos fazer E nós vamos acompanhar Desde o começo O carro vai tocar Ô eu quero o carro pronto Pro meu aniversário Mas comemorar igual Comemorou ano passado Lá no lag Filma Lá no lag Da antijete E tudo E o carro dele tocando Ano passado era o meu assaveiro Mas esse ano Lá tá ali ó Nós não temos assaveiro O carro dele ali Vou mostrar agora pra vocês não Vou mostrar depois Quando for montar o som É um carrinho top O Danilo vai ser o Pro meu do carro Então é nóis Vamos pegar aqui os alto-falantes Levar pra ele Que não tá podendo mexer A gente tem que ajudar Motorista e outra mulher Que ajuda a gente Aí ó O pé aqui que tá pesado Ó tô segurando a câmera Aí ó Tinha dois Agora vou falar aqui do seu projeto Você ia montar quantos de grave? Dois Agora O DVD tava no Corolla Vendia o DVD no Corolla No Corolla Os Trixial aqui ó Tudo Os Twitter Aí ó Os módulos também Os dois Bonitinho Tem um aqui Que Isso tá lacrado Ó Pro pessoal ver que tá aqui mesmo Bonitinho Moço O somzinho dele vai ficar top Viu Nós tá dando o grauzinho Aqui Tamo comprando aos poucos Agora Moço Igual eu falei O Zeta Deu muito trabalho Pra encontrar eles Porque agora Saiu de linha Você cuidado com esses alto-falantes Deixa isso queimar não Não tem mais Isso aí Tá difícil Viu No plástico Aí ó No plástico A bichona Bonitinha De que um dia Não vai ter De que modelo hein Banda Electra Não E tá montando o som Do jeito que eu tinha Na Saveiro Porque viu A Saveiro tocando Achou pancada Então a banda Electra Pra tocar Os seis Vocês vão ver o trem tocando Eu não vou falar qual carro Que é o dele Seu carro montado O carro que você tem Eu acho que eu já vi Só uns dois Na vida dele montado É um carro Quase não tem Aquele modelo De seu carro Então O carro dele Quase não tem montado Então vocês vão ver O carro dele depois Aí eu vou ver A loja que eu vou levar Pra montar Vamos procurar preço E qualidade Então Tamo junto aí Filéu presente? Nossa Demais da conta Valeu Demais da conta Tamo junto Inscreva lá no canal Que você também pode ganhar Um presente desse Eu pensei que ia ganhar Um adesivo Ganhei o 4,0 E o adesivo Eu não trouxe O adesivo O principal Vou ter que voltar depois Pra trazer os adesivos Por aí Valeu demais Mostra o machucado Vamos ver estranho aí O que que dá Nossa, mano Liguei pra ele Passa aqui, velho Tô todo ralado Eita Moça, ela errou Pra um pedaço Menina Você não tem medo, não? Ela que tava fazendo Os curativos Ah, ela que tava fazendo Enfermeira Ah Mas é de jeito Então é isso aí Mas graças a Deus Não teve nada Pior, né? Só o susto Só o susto E uns raladinhos Pra trocar De leve Ele me chamou Pra filmar um áudio Então vamos lá Ver esse áudio agora Né, galerinha Como é que tá Se é bonitão mesmo Ou tudo Ó, meu brother Tata Então vamos chegar aqui Vamos ver Como que é esse bagulho Ixi, o bagulho é doido mesmo É bonitão mesmo Cê é louco, hein? Mano, o carro é tão louco A outra lá encosta no chão, velho Cê é louco Trenzão encosta bom Tão aqui na Agenda Digital, né? Vamos ver se meu brother aqui Paga uma coca pra nós Alguma coisa Coisa que não sai Que é coca Galera, depois de 10 anos De tentando conversar com ele Consegui fazer uma entrevista Com o dono do Corsinho Aqui, ó Como é que é o seu sonho De ter um Corsinho assim? Cara, é um trem assim, né? Desacreditável É Muitas gambiras Muitos carrão Fúzio Mesmo um de carro Quantos carros Cê já gambirou na vida? Embirado ou certinho? Embirado Certinho Eu sei que você me mexe Embirado é mais de um milhão Um milhão? Tem como você mostrar o som pra nós? Cara, agora mesmo? Só do lado de lá Agora Bora aí Aqui é o som Que é meu parceiro Danilo Camparatizona mais top de Goiânia Ah, braba Cadê o Ninho? Cadê o Ninho? Mostra o som aqui pra nós aqui, uai Olha o som da debocha aqui, ó Que diabo Olha esses bancos Olha esses bancos Cê tá doido? Então, galera, ó Vim falar aqui pra vocês aqui Que Se eu tiver de boa aqui Estarei no campeonato de sol E rebaixados Que será realizado Neste domingo Lá no Gama Em Brasília Se eu arrumar alguém Pra ficar lá no pipódromo Pra mim Vendendo umas pipas Algumas coisas lá Aí Eu irei para Brasília Caso algum traze não rachar Não vou Mas dependendo Eu vou Vou levar a galerinha Pesada comigo Pra Brasília Então a galera de Brasília aí Acho que uns 50% de chance Que eu estarei aí Tranquilo? Galerinha aí é top Vai ter adesivo de graça Pra vocês novamente Tudo Vamos filmar os carros top Que tá daqueles naios Curtiu pra caramba aí O som Os alto-falantes Que ele só tinha dois E eu arrumei mais quatro pra ele Então, galera Também, ó Quem precisar do adesivo Tem o adesivo Do Parabrisa Apenas 20 reais Já com frete Grátis para todo o Brasil Tranquilo? Só me chamar aí no Instagram Danilo Alves 062 Que nós já organizamos Pra vocês Já por mandar Via Correios aí Daquele like Então vai estralando o like Inscrevam-se no canal Já vamos mandando aí Pra geral Vamos fazer o canal Crescer cada dia Mais e mais E tamo junto, galera É nóis E já tá tendo fila Falando que é o clã Já não Esse aí já não tem coração